Não acredito numa relação que começa com uma exigência dessas. Mas ela me humilhou. A ajuda me desafiou, me levou pra fazenda e me humilhou. Você foi pra fazenda porque você quis. Não. Eu fui desafiada, Severo. Se você tivesse realmente apaixonada por mim, você não teria ido pra fazenda pra satisfazer um capricho seu. Mas não foi um capricho. Claro que foi um capricho seu. Severo, você quis se impor à Gilda. Você quis verificar até onde ia o jogo dela. Severo, a Gilda sabe ou não sabe de nós dois? Não. Eu já te disse que não sabe de nada. Portanto, não se trata de te desafiar. Ela tá vivendo uma desconfiança pessoal. Claro. Ela deve ter notado que eu... Que eu mudei, que eu estou... Transformado, que eu... Posso estar interessado em alguém. Você gosta da aventura e da brincadeira. Eu sei disso. Eu confesso que pra mim isso também é uma coisa muito excitante. Mas, pelo amor de Deus, você... Fazer esse tipo de exigência... Você quer que eu deixe a Gilda como prova de amor? Não, não. Isso é uma prova de... Criancice e maturidade sua. Mas eu tô me sentindo usada, Severo. Usada? Usada por quem? Por mim? Não sei. Eu tô... Eu tô insegura. Tô confusa. Tô confusa. E que ela não vai sair do lugar dela. Que as meninas vão passar. E ela vai ficar. Vai acontecer a mesma coisa comigo, Severo. Talvez aconteça mesmo. Se você continuar agindo como... Uma menina mimada. Mas, Severo, procura entender, Severo. É uma situação... Eu pensei que você fosse mais forte... Que você fosse mais estruturada. Mas eu tô verificando que você tem as mesmas carências das outras menininhas. Severo? É verdade. É verdade. É o que eu tô sentindo. Olha, Bárbara, eu sempre fui muito sincero com você. Sempre fui muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Eu realmente... Eu estou apaixonado por você. Eu tô apaixonado. E vou lutar por isso. Vou lutar por isso muito, muito, muito. Mas eu não vou entrar num jogo desses. Vocês vão deixar que... Que a nossa relação... Se transforme num joguinho banal. Não. Eu... Eu tenho que ir. Eu acho melhor você... Ficar aqui e você pensar bem na exigência boba que você fez. Severo, peraí. Onde é que você vai? Eu tenho que ir até Tangará. Algumas coisas graves estão acontecendo por lá. Eu não posso mais ficar aqui perdendo tempo com insegurança sua. Não, peraí. Severo. Procure entender. Eu, de repente, me vi como... Mais uma das suas menininhas que você teve a vida toda e... Eu já entendi isso. Mas não esqueça. Não esqueça tudo que nós vivemos. Não esqueça que eu descobri isso aqui. Pra você. Pra nós. O nosso. O nosso esconderijo. Pense nisso. Eu nunca pensei que a Gilda fosse tão importante pra você. Agora você... Tá fazendo uma grande confusão. Reflita bem em tudo isso. Tchau. 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 Tchau.